Páscoa Deliciosa é na Rede Economia! Mussarela, 14,98! Batata pré-frita, Uai, 9,99! Leite Godin, 2,69! Açúcar União, 2,59! Leite Empoglória, 8,98! Margarina Qualy, 7,98! Nesta promoção, 500 gramas, sai por 3,99! Arroz T, 8,99! Coca-Cola, 3 litros, 6,69! Azeite Cerrato Cocineiro, 11,95! Papel Gênico Dueto, 9,98! Páscoa Deliciosa é na Rede Economia! Páscoa Deliciosa é na Rede Economia!